Oi pessoal, tudo bem aí com vocês? Como é que vocês estão, minha gente? Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal, iniciando mais um vídeo. Hoje vai ser produção aqui de um jogo de banheiro, é um kit lavabo, porque é um tapetinho e a capinha da tampa do vaso. Esse daqui é um encaixe de encomenda, né gente? Porque eu não estou pegando encomenda, né? Mas é para uma pessoa muito querida, então eu resolvi aqui, entre uma produção e outra, estar fazendo essa produção aqui para ela, né? Então a minha colega, gente, ela pediu que eu fizesse um tapetinho retangular e a capinha da tampa do vaso, eu creio que ela vai presentear. E ela quer tudo assim, ó, em tons de azul, né? Fiz alguns prints, antes, mandei para ela e ela optou por uma cor lá muito linda, só que era num tapete oval e ela pediu para eu passar aqui, então, para o tapetinho retangular. Eu já mostrei em outro vídeo, né, que eu tinha bases prontas, seria dois tapetinhos retangular, aí eu desmanchei uma florzinha e já fiz aqui, ó, passei o azul bebê, duas carreirinhas aqui na capinha da tampa do vaso e também no tapete. Eu tenho a aula do joguinho de banheiro, né, desse modelinho aqui, retangular fácil, gente, eu vou deixar o link da playlist na descrição do vídeo, lá vocês encontram o tapete retangular, a capinha da tampa do vaso e também o encaixe, né, aquela peça vazadinha, sabe? Também tem o encaixe do vaso nesse modelinho aqui, que é o retangular, né? Tenho aqui, gente, ó, o azul bebê, eu vou usar ele mais pra frente ainda, mas é bem pouquinho, né? Já passei ele duas carreirinhas aqui, ó. Esse também é o azul turquesa, já está aberto, né? Usei bem pouquinho aí pra finalizar uma produção, fio seis. Esse aqui é o azul marinho, também tá aberto já há um tempinho. O único que eu tenho fechado que eu vou precisar abrir é o azul royal, gente, ó. Esse aqui ele é da Têxtil Piratininga. Aparece aí a cor? Vai não fala o nome, né? Eu não sei, gente. Parece que não vem escrito, não. Vamos ver se eu consigo filmar bem certinho aqui pra vocês. Azul royal, ó lá, tá escrito. Azul royal fio seis, né? Então, esse daqui eu vou precisar abrir, mas também vai ser bem, bem pouco o fio que eu vou tá usando, tá? Então, já peço pra você que ainda não é inscrito, né? Quero convidar você que não é inscrito a se inscrever no canal e peço pra deixar aquele joinha aí pra ajudar no engajamento, né? Ajudar aqui a amiga Gil. Ativa o sininho em modo todos pra que o YouTube conte pra você toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no meu canal. Então, gente, eu vou produzir, né? E assim que eu tiver com as minhas peças prontinhas, eu já volto aqui pra contar pra vocês como que ficou esse kit de banheiro, né? De duas peças, tapetinho e capinha da tampa do vaso. Já, já eu volto com vocês. Volto com a minha produção aqui já, é, acabada com sucesso, gente, porque eu já fiz até os arremates e passei colinha, vocês acreditam? Ó, lá no fundo tá os barbantes utilizados, né? Eu já vou pegar o celular na mão e mostrar pra vocês bem certinho e me sobrou bastante fio. Eu ainda não pesei, então, não sei dizer pra vocês se ficou leve ou se ficou pesadão, mas a gente sabe, né? Tapetinhos retangulares, eles gastam mais fio mesmo que o modelinho oval, o modelinho espiral, né, minha gente? Mas ficaram lindos. É um kit, né, de duas pecinhas. É um kit lavável, a capinha da tampa do vaso e também o tapete. E a combinação de cores, eu acho que vocês vão gostar, porque eu fiquei apaixonada. E olha que eu não sou muito fã de azul. Mas vamos lá, então. Trouxe aqui já a balança, ó. Vou colocar o celular um pouquinho mais perto, gente, que esse meu tripé aqui, ele é de última geração. Eu arrasto ele pra onde eu quero, meu tripézinho de cones de barbante, gente. Já mostrei ele em vários vídeos aí, né? Vou ligar aqui a minha balança. Primeiro, vamos colocar o tapete. Ó lá, 351 gramas, gente. Então, pesadíssimo. Mas ficou um tamanho muito legal. Capinha da tampa do vaso, 298 gramas. As duas peças... Vocês conseguem enxergar? Acho que eu vou ter que pegar o celular na mão pra mostrar, né? Olha aí, meu tripé, gente. Olha, eu deixo ele do tamanho que eu quero. Agora, se eu quero que fique maior, eu coloco mais cones. Se eu quero que fique menor, eu coloco menos. Deixa eu colocar pra cá. Ó, 649. 650 gramas pra fazer esse kit lavabo de duas pecinhas. Então, é... Nossa, Gil, gastou bastante fio. Sim, gente, porque é modelinho retangular, né? Mas a medida do tapete ficou excelente. E olha que eu diminuí ainda uma carreirinha do que é o tapetinho lá da videoaula, né? Gente, esse daqui é os barbantes, ó. O azul royal que eu abri. Ainda tem tudo isso. O azul turquesa... Desculpa, gente. Falhando a voz. Pronto, já dei uma pausa aqui pra dar uma tossida, tomar um pouquinho de água, né? É isso. Então, vamos lá. Como eu tava falando, o azul turquesa já estava aberto, vocês viram, né? No início do vídeo. O azul royal... Aliás, o azul marinho e o azul bebê também é todo sobra, né? O único que eu abri foi esse aqui mesmo. E temos barbante pra fazer mais um jogo, né, gente? Olha só, combinação de milhões. Printa essa combinação aí, que eu tenho certeza que você vai querer fazer também, se você tiver essas cores disponíveis aí, né? No seu ateliê. Vamos lá. Aqui eu tenho a capinha da tampa do vaso. Já vou abrir pra mostrar pra vocês. É... Que que é isso, gente? Não é sujeira. É... Acho que é alguma fita que colou ali. Vamos lá. Aqui é o meu tapete. Já tô abrindo já com a mão mesmo, né? Que vocês veem que o caimento da peça é perfeita, perfeita, perfeita. Tem a videoaula aqui no meu canal, quem se interessar, o link da playlist completinha, né? Com jogo de banheiro, tapete, tampa do vaso e encaixe, né? Que é aquela peça vazada. Vai tá tudinho na playlist e na descrição do vídeo. Olha isso, gente. Meu Deus, que lindo. Olha essa combinação de cores. Esse daqui é o multicolor da Barroco. Ele é o Pacífico, né? Esse multicolor é o gramado. Aí, eu fiz duas carreirinhas com azul bebê. Duas carreiras de turquesa. Três carreirinhas com azul royal. Intercalei, ó. Azul marinho, azul bebê, azul marinho. Mais uma carreira de azul royal. E o biquinho de acabamento. Aqui, pessoal, ó. É ponto baixo, viu? E o bico é super facinho de fazer. Deu bem certinho aqui nessa medida. Não precisei ficar contando ponto pra fazer adaptação, né? Na hora de pular aqui, ó. Bateu super certo, gente. Então, quem ficar interessado, é só entrar depois na descrição do vídeo, né? Aqui onde tá o título do meu vídeo, ó. Vocês clica no título, já abre a descrição. Vai tá lá o link da playlist pra vocês, tá bom? Vou deixar também o link do meu Instagram e o link do meu WhatsApp de vendas pra você que quiser entrar em contato comigo aí, né? Manda seu CEP, eu faço o cálculo pra você. Eu trabalho com kits, né? Com preços de atacado também. Trabalho com varejo, mas também tô trabalhando muito com atacado. Então, se você quiser comprar comigo, já me chame e a gente conversa. O meu tapete, gente, ele ficou 68. Olha bem a medida. Eu achei que ficou muito legal. Bem maneiro mesmo, porque a intenção era tá fazendo ele aqui uns 65 por 45, né? Mas ele ficou, gente, 68 de comprimento por 47 centímetros de largura. Então, ficou uma medida maravilhosa. Olha isso. Amiga, printa aí. Garante seu print, que eu tenho certeza que a hora que você tiver com essa combinação de cores aí, você vai querer fazer também. Olha que lindo, 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 gente. Aqui tá a capa da tampa do vaso, olha só. A capinha, ela é arredondada na frente e quadradinha atrás, né? Então, é do jeitinho da videoaula que tem aqui no meu canal, gente, ó. Abri aqui com a mão só, né? E a máquina trabalhando no fundo, vocês estão escutando? Eu trabalhando aqui no ateliê, a máquina fazendo o serviço dela, né? E é desse jeito. Gente, olha que linda a capinha da tampa do vaso. Olha que perfeita, maravilhosa. A mesma distribuição de cores, né? Fiz aqui com dois quadradinhos da vovó, dois square. E a capinha ficou 57 centímetros de comprimento por 47 centímetros de largura, gente. Nossa, uma medida muito, muito boa. Olha que legal essa pegada aqui, ó, da parte da frente, da parte oval. Eu levanto aqui, pessoal, sete carreiras, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu faço sete carreiras, aí a partir da oitava eu começo a fazer esses quadradinhos aqui, ó. Esses quadradinhos aí, esses bloquinhos, gente. Então, pra quem quiser continuar aumentando, né? Deixar a tampa maior, é só continuar fazendo aqui os bloquinhos. E o biquinho de acabamento igualzinho o do tapete, ó. Uma carreirinha de ponto baixo e depois o bico de acabamento. Aqui são cinco pontos altos, pula aqui três pontinhos da base, cinco pontos altos. E eu faço, fiz aqui nesse, é, três correntinhas de espaçamento. Aqui na parte oval, né? E aqui eu tenho quatro pontos altos, um picô, quatro pontos altos. Então, gente, a voz falhando, né? Mas vamos lá. Então, deu super certo aqui. E ficou esse kit lavabo maravilhoso. Olha que coisa mais linda, gente. Eu tenho o suporte, né? De tampa de vaso. Vou pegar e colocar pra vocês aí que ficou bem legal mesmo na capinha da tampa do vaso. Então, se você tá sem opção aí, né? Do que fazer de kit lavabo, de joguinho de banheiro, já deixo pra você de dica. Faz aí esse joguinho que eu tenho certeza que você vai vender assim, ó. Rapidinho, gente. Modelo retangular, eu confesso pra vocês. Eu não tenho muito, assim, vontade de fazer. Vou falar bem a real, porque eu acho ele mais demorado, né? Que os tapetinhos ovais. Mas, gente, é sempre que eu faço, tem saída. Então, o pessoal gosta muito, as clientes procuram muito como... Se tem tapete quadrado, elas não falam retangular, né? Elas falam tapete quadrado. E aí, sempre sai, né? Então, bora investir nesses modelinhos aqui também pra sair um pouquinho da mesmice, né? Trazer coisas diferentes pra nossas clientes também, né? Gente, eu sou apaixonada pelos modelinhos ovais. Cês viram, né? Quem acompanha o canal, nem tapete espiral, eu quase não trago. Tô trazendo agora. Mas, a minha paixão mesmo é o modelinho oval. Tanto com flor, sem flor, né? Mas, preciso dar uma variada aqui também, né, gente? Pera aí que eu vou pegar a tampinha do vaso pra vocês. Olha, coloquei aqui, então, na minha tampa que eu tenho, né? Que eu uso só aqui mesmo no ateliê. Fiz essa redinha bem simples, gente. Eu comecei ela com sete correntinhas, fui diminuindo, até ficar com duas correntinhas aqui de espaçamento, ó. E deu super certinho aqui na minha tampa, ó. Olha que lindo que ficou. Daqui a pouco eu vou colocar ela em cima de um potinho, né? Pra ficar mais caidinha aqui os biquinhos de acabamento, cês conseguirem visualizar melhor, gente. E essa foi a minha produção. Então, aqui nesse encaixe de encomenda no meio da minha encomenda gigante, né? Mas, consegui fazer aí, que é uma pessoa muito especial, muito querida. Eu tenho certeza que ela fez pra presentear a outra pessoa que é muito querida dela, né? Então, eu agreguei aqui, gente. E foi uma produção, assim, relâmpago, né? Eu comecei ontem e hoje eu já trouxe aqui pra finalizar e mostrar pra vocês, gente. Então, agora é só mandar mensagem pra ela, né? Pra ela poder vir buscar. Vou pegar agora o suporte e deixar arrumar aqui bem certinho o cenário, que fique bem legal. Pra que vocês consigam tá fazendo um print. E eu coloco fotos lá no meu catálogo virtual, que é o meu Instagram, viu? Se você ainda não me segue, eu convido você pra me seguir por lá. Arroba Crochê da Gil. Oficial, eu vou deixar o link do meu Instagram também na descrição do vídeo. Bora lá! E essa imagem maravilhosa passando aí na sua telinha. Olha aí, coloquei um potinho aqui embaixo, ó. Pega essa dica, amiga, ó. Eu coloco um potinho aqui embaixo, coloco a tampa sobre o pote. E aí, o biquinho de acabamento, ó, ele fica assim, gente. Fica bem certinho, aparece, né? A cliente consegue visualizar como se tivesse mesmo no banheiro, olha isso. Pega essa dica, dica de milhões, hein? E aqui tá meu tapete. Gente, eu tô encantada com essa cor. Que combinação maravilhosa, olha isso. Mais uma dica legal que eu vou deixar pra você. Se você tava aí com dificuldade, igual eu tava, gente. Tava passando apuro, porque aqui não bate uma iluminação legal. Então, o que que eu fiz? Eu tenho esse tripé de mesa aqui, ó. E eu coloquei um bocal de lâmpada. E essa lâmpada, ela é bem clara. Então, eu ligo na extensão e agora é só alegria, né? Eu posso gravar o que eu quiser que vai aparecer a imagem bem legal pra vocês aí, né, gente? Quer dizer, legal sim, que eu digo bem melhor do que eu tava mostrando antigamente. Agora, eu consigo gravar pra vocês até a noite, né? Aqui tá de dia, tô gravando pra vocês durante o dia. Mas eu consigo fazer vídeos até a noite agora por conta dessa iluminação aí que eu arrumei, né? Então, fica de dica pra você aí também. E é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado, né? Valor de vendas. Eu fiz esse kit lavabo por 80 reais. Eu tô falando só porque eu sei que tem pessoas que gostam de saber, né? O valor que a gente passa as nossas peças, mas lembrando que o preço, ele é pessoal. Então, cada um pode colocar aí o precinho que quiser nas suas peças, né? E é isso, pessoal. Gostou? Deixa aí seu joinha, deixa o seu comentário, diz pra mim o que vocês acharam de mais essa produção, né? E aconselho você a fazer esse tapetinho que ele é muito rápido, gente. Olha isso. E ele lacra, vocês viram, né? Eu tô ali com uma base no rosa, quer ver? Vou mostrar pra vocês. E deixa ela, que ela é muito amostradinha, né? Ah, não é, gente? Eu queria mostrar pra vocês, ó. Eu achei essas duas bases aqui. Na verdade, eu tava com as florzinhas prontas, né? Esses quadradinhos da vovó aqui, esses squarzinhos prontos. Aí, o que eu fiz? Passei o verde, ó. O verdinho gramado. Esse rosa aqui, ele é da B&B. Esse multicolor é da B&B, gente. E o verdinho é o gramado da Barroco, né? Então, eu tava fazendo esse tapetinho aqui embaixo. E a cabeça fervendo, pensando nas combinações, né? Aí, minha gente, eu peguei essas bases aqui. Passei o verdinho. Então, eu vou continuar fazendo a minha encomenda das passadeiras. Daí, pra desestressar um pouquinho das passadeiras, eu vou pegar esse daqui. Não vou falar pra vocês a combinação, né? Mas eu acho que vai ficar muito linda. Vai ficar muito legal. É print que eu tenho salvo aqui. Que eu quero fazer, fazer, fazer. E nunca dá tempo, né? Vamos ver se agora eu consigo fazer. É isso, gente. Então, eu vou finalizar meu vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de deixar o like, deixar o comentário, né? Ai, Gil, não gosto de comentar. Amiga, deixa um coraçãozinho pra mim. Um coraçãozinho azul. Vou saber que vocês chegaram até aqui no finalzinho do vídeo. E deixar esse coraçãozinho aí só pra ajudar a amiga Gil, né? E eu sou só gratidão a todos vocês. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.